Olá, crianças! Na última aula a gente falou, brincou de algumas adivinhas e agora a gente vai continuar explorando esse gênero textual e a gente vai continuar se desafiando com as adivinhas, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, olha só que legal, mamão, melancia, tecido e poesia, adivinha em cordel, né? E é um tema que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente vai falar de frutas, né? A prova vai apresentar para vocês um livro lindíssimo, que ele fala de frutas, né? E rima, né? Tem adivinhas, tem uma ilustração lindíssima, tá certo? Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a aula de hoje, né? E a aula, ó, é a aula de número 94 e a aula de linguagens. Então, vamos lá? Para começar, ó, a prova vai ler para vocês esse livro aqui. Adivinhas? Mamão, melão, tecido e poesia, que é o nome do livro, tá certo? E é o livro de Fábio Sombra e foi ilustrado com bordados de Sabina Sombra. Olha só como é lindo a ilustração desse livro, né? As imagens são feitas em bordado, olha só que interessante, né? Que lindinho. Então, vamos lá, ó. A prova. Deixa só para explicar para vocês como é que vai funcionar. A prova vai falar para você a adivinha e você vai tentar encontrar a resposta para ela, combinado? E aí, depois a prova vai mostrar, revelar a resposta e aí você já escreve aí no seu caderno a resposta de cada adivinha, tá certo? Então, vamos lá. A primeira adivinha é... No liquidificador, este fruto a gente bate com açúcar e com leite e a fraqueza ele combate, pois é forte a vitamina, que se faz com o... Qual será a fruta? É o... Abacate! Acertaram? Vamos para o próximo. Tem coroa, mas não é rei. Fruto assim eu nunca vi. Tem a casca dura e não é tatu nem jabuti. Tem espinhos sem ser rosa. Assim é o... Qual será? Tem coroa, mas não é rei. A casca é dura. É o abacaxi. Escreve aí, ó, a palavra abacaxi. Próximo. Eu me visto de amarelo, cor dourada bem bacana. Em um cacho me criei, quem me vê nunca se engana. E já vai dizendo o nome, que só pode ser a... Banana. Olha só que linda. Escreve aí o nome, banana. Próximo. A castanha deste fruto é gostosa para chuchu. E o suco de sua polpa, quando bebo, digo uhul. E aí, adivinharam? Esta fruta é o... Caju. Ó. Caju. Escreve aí. Parecido com tomate, fruto doce é este aqui. Refrescante e delicioso. Hoje, um deles eu comi. Tinha polpa alaranjada. Ah, eu gosto de... Qual será a fruta? Caqui. Olha, lembra que a gente fez um trava-línguas com caqui? Ó, ele aqui de novo. Caqui. Ao contrário de outras frutas, redondinhas feito bola. Esta aqui lembra uma estrela. E o poeta não se enrola. Para achar palavras certas e rimar com... Carambola. Ó, carambola. Tem da branca e da vermelha. Só de ver, a gente baba. Da sua polpa faz-se um doce, Que com queijo sempre acaba. Em famosa sobremesa, Essa fruta é a... Goiaba. Ó, aquele docinho de goiaba Que a gente come com queijo. Eita, que delícia. Ó, goiaba. Próximo. De existir só no Brasil. Com orgulho, ela se gaba. É pretinha, não é uva. E é mais doce que goiaba. Dá geleias e licores. Essa tal... Quem sabe? Jabuticaba. Jabuticaba. Ó como ela dá. Ela dá uma coladinha no tronco. Próximo. Ele veio de outras terras, Mas foi bem aceito aqui. Azedinho e refrescante. Quem o aprova, aprova e ri. Tem a casca peludinha. Este fruto é o... Kiwi. Eita, que uma delícia kiwi. Quem aí gosta? Ó, kiwi. Escrevam aí, ó. K-I-W-I. Kiwi. Próximo. Elas são bem populares. No pomar da minha granja. Pra descansar esta fruta, Uma faca a gente arranja. Com o espremedor, A gente tira o caldo da... De que é que a gente tira o caldo? Da laranja. Escrevam aí, ó. La... Ranja. Sou verdinho e muito azedo. Viro suco no verão. Sou tempero pra peixe E também pra camarão. Eu sou primo da laranja. E me chamam de... De que é que chamam ele? Limão. Ih, tá uma delícia, né? O limãozinho. É tempero, é pra suco, pra tudo. Próximo. Esta fruta tem sementes escurinhas de montão. Tem a casca laranjada, Mas laranja não é não. Uns a chamam de papaya, Outros dizem que é... Você sabe o que fruta é? Mamão. Olha só. É laranja, ó. Mas não é... Não é? É a laranjada, mas não é laranja. Olha a sementinha dela aqui, ó. Também é uma delícia. Mamão. Verde é rosa. Verde e rosa é esta fruta. Que nas árvores balanga. Sua polpa é amarela. Quem a prova não se zanga. Não se zanga. Em janeiro está madura. Tempo bom para colher... O que é que a gente colhe? A... Manga. Uma delícia, né? A manga. Amarelinho e enrugadinho. Quem é ele? Quem será? Tem sementes de cor negra. E quem adivinhará? Qual o nome deste fruto? Ele é o... Ó, o arimaco será. É o maracujá. Olha só. Maracujá. Uma delícia também, né? Ela é doce e refrescante. Sua polpa é tão macia. Bem gelada. Mata a fome. E minha sede, ela alivia. Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é... Uma fruta grandona. É a... Melancia. Olha ela que deliciosa, né? Bem refrescante. É parente da laranja. E seu sumo é coisa fina. Tem da grande, tem da média. Tem gigante e pequenina. Cada qual com seus gominhos. Assim é a... Tangerina. Hum, que delícia. A tangerina é uma delícia. Vocês gostam? Coloquem aí nos comentários qual é a fruta que você mais gosta. Vamos lá, ó. Então, o livro, né? Se encerrou. Ele é um livro todo feito em... Com adivinhas, né? E ilustrado com bordados, né? E as respostas da adivinha são todas o quê? Frutas, né? Lembra o que a Pró na aula anterior? A Pró falou que pra pessoa tentar responder uma adivinha, o ideal é que a gente dê uma pista pra ela, né? Então, que a gente dê um tema. Fale qual é o tema da nossa adivinha. Pra pessoa tentar, né? É... Ter alguma pista da resposta que ela pode adivinhar. Né? Porque, por exemplo, nesse livro, a pessoa já sabe, né? Que vai ser... Que vai ter... Vai envolver frutas. Porque o nome do livro era o quê? Mamã, malucia, né? Então, a gente já dá a dica de que vão ter frutas dentro daquelas adivinhas, né? Então, a gente não poderia, por exemplo, nas adivinhas, dizer nome de objetos, né? Quando falasse é laranja, né? É verde, é preto. A gente não poderia dizer outras coisas que não fossem frutas, né? Então, quando a gente dá essas pistas, ajuda a pessoa que tá respondendo a encontrar uma resposta. Então, tem que ter, ó, relação entre a pergunta e a resposta que a gente tá fazendo. Então, adivinhas, elas são perguntas em formato de charadas. Na aula anterior, a Pró leu vários adivinhas que começavam assim. O que é, o que é. Vocês lembram? Nessa aqui, já não foi assim, né? Nessa daqui, a gente... O escritor, ele ia brincando com as palavras, né? Então, as adivinhas, ora elas aparecem assim. O que é, o que é? Ou é verde e amarela. O que é que é tal coisa, né? Então, ou começa já fazendo a pergunta, ou no final ela traz a pergunta pra pessoa, né? E aí, como a Pró coloca aqui no slide, né? São perguntas em formato de charadas, né? Porque tem umas brincadeiras, né? Com a palavra, né? A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Fica trolando, fica brincando com a gente que tá tentando adivinhar, né? Então, são charadas desafiadoras, né? Não são qualquer pergunta, não. São perguntas que trazem as características de um objeto, de uma fruta, né? De um personagem, e aí a gente tem que, ó, pensar, raciocinar nas características, né? Por exemplo, na aula passada a Pró falou, é verde, mas não é folha. É fala, mas não é gente. Então, a gente vai eliminando. Então, é verde, mas não é folha. O que é que pode ser verde, né? Lembrando que a resposta tinha que ter a ver com um animal. Então, a gente tinha que escolher, dentre os animais que existem, qual é o animal que é verde, né? E aí a outra dica. Fala, mas não é gente. Então, a gente tinha que ver quais dos animais, né? Que são verdes e que falam. Só tem um, o papagaio. Então, a gente vai eliminando as outras respostas com base nas dicas, né? E aí, como a Pró colocou aqui, as charadas, elas nos fazem, nos levam a pensar e também a se divertir, né? Porque nos outros, na outra aula, a Pró riu muito, né? Se divertiu muito, porque eram adivinhas que brincavam com a gente, faziam graça, né? Era bem engraçado, né? E aí, ó, a Pró quer convidar vocês para a gente analisar algumas palavras, né? A gente, a Pró recortou, retirou do livro algumas adivinhas para a gente ir analisando sobre as palavras, sobre a estrutura, né, do, da adivinha. Tá certo? Então, a Pró vai interromper aqui e a Pró vai abrir o outro slide para a gente explorar as palavras, tá bom? Dá adivinha. Pronto, carregou. Aí, ok. Vamos lá, ó. Deixa a Pró aumentar aqui bastante. Pronto. Então, a Pró retirou essa, a Pró retirou essa parte, né, do poema, ou do poema, o quê? Da adivinha. A Pró retirou essa parte para a gente analisar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então, essa aqui foi a adivinha que a Pró pegou, né? Vocês sabem, né? A Pró colocou aqui o texto e colocou uma imagem. Pela imagem, vocês já conseguem ter uma ideia, né, sobre qual é a adivinha que a Pró selecionou, né? É a adivinha sobre a melancia, né? E aí, nesse recorte que a Pró fez, a gente vai analisar a rima. Vocês perceberam, desde a aula passada, que as adivinhas, geralmente, elas trazem umas rimas, né? Por que será que existem essas rimas nas adivinhas? Será que elas... Desculpa. Será que elas estão lá só para... Só para brincar com as palavras, né? Será que as adivinhas estão lá? Por qual motivo, né? As rimas estão nas adivinhas para ajudar. Aqui vai tentar dar resposta, né? Para dar dica também. Além da brincadeira com as palavras, a rima, ela vai ajudar, né? Nos ajudar a encontrar uma resposta, né? Então, nesse caso aqui, as rimas ajudam muito, né? No livro todo, de Fábio Sombra, ele veio brincando com as rimas de uma forma que ajudasse a gente a encontrar a resposta, né? Que fosse as frutas. Então, vamos ver como é que a rima ajudou? Olha só. Ela é doce e refrescante. Sua polpa é tão macia. Então, a Pró vai grifar aqui o macio, ó. Macia. Bem gelada mata a fome e minha sede, ela alivia. Olha só. Mais uma vez, ó. Vou grifar essa palavra aqui, certo? Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é a melancia. O que é que essas palavras que a Pró grifou aqui, elas têm em comum, né? As três palavras, elas têm em comum a rima que aparece no final das palavras, né? Então, aqui, macia, rima com alivia e rima com melancia. Então, o autor, ele foi dando as características da melancia. Quais são as características, né? Ela é doce, né? É bem docinha a melancia. É refrescante, né? Porque ela tem muito líquido nela, né? A sua polpa. O que é a polpa? Essa parte aqui da carne, né? A gente fala que é a carne da melancia. A polpa é bem macia, suculenta, né? É bem gelada. Quando a gente acaba de abrir a melancia, ela tá bem fresquinha, bem geladinha. Ela mata a fome, porque se a gente comer muito, enche a barriga, né? E a sede, ela alivia. Então, ele foi dando características, né? Falou que ela é enorme e pra ajudar a gente, porque tem outras frutas que são enormes. Tem a jaca, por exemplo, né? Que são grandes, frutas grandes. Então, não poderia ser jaca, essa resposta. Por que não poderia ser jaca, né? Porque a polpa não é doce e refrescante, mas também porque, ó, a rima não combina com a palavra jaca, né? Então, macia, olha só o final aqui, ó. Cia, em macia. Alivia e melancia, de novo. O i é a palavra que está rimando, certo? Então, pra gente finalizar, né, esse slide aqui que a polpa tá mostrando, esse recorte, a rima nos ajudou o tempo todo do livro a encontrar a resposta adequada pra cada uma das adivistas, certo? A Pró trouxe outra adivinha pra gente analisar mais uma vez a rima, tá bom? Então, aqui, ó. A castanha deste fruto é gostosa pra chuchu. E o suco de sua polpa, quando bebo, digo uhu. E aí, adivinharam? Esta fruta é o caju. Então, quais são as palavras que estão rimando aí nessa parte da adivinha? Aponta com o dedinho pra Pró aí. Quais são as palavras que estão rimando, né? Que tem o final, com um som bem parecido. É a palavra chuchu, uhu, né? E a palavra caju, né? Então, o autor, ele foi brincando aqui com o final, ó, uhu, do chuchu e uhu, né? Pra, no final, a gente rimar com a pista. Essas seriam as dicas pra gente dar a resposta da palavra caju, né? Então, a gente vê a importância da rima em cada uma dessas adivinhas, né? Se não tivesse essa rima, será que a gente conseguiria adivinhar que era o caju, né? Então, por exemplo, se não tivesse aqui a dica da castanha, né? Porque a castanha também deu uma dica aqui muito boa, né? A fruta que tem a castanha é o caju, né? Então, se não fosse essa dica, se tivesse essa parte da castanha, talvez, sem a rima, a gente não conseguiria encontrar a resposta adequada. Então, se você for brincar de construir adivinhas, lembre-se dessas características, né? De começar a sua adivinha ou com o que é o que é, ou no final dela você indicar a pergunta, né? Também você indicar na sua adivinha rimas, porque isso vai ajudar a pessoa que vai adivinhar as suas adivinhações, vai ajudar elas a responder, porque a gente tem que fazer um adivinha que as pessoas consigam adivinhar, né? E aí lembrar de dar dicas corretas do que você está adivinhando, do tema da sua adivinha, né? Então, se é uma fruta, tem que dar as características da cor desse fruto, alguma característica do sabor, né? Então, lá no livro, o autor, quando falou do limão, né? Ele falou que era azedo, falou que era verdinho, que é usado para fazer suco, usado para fazer tempero, né? Para temperar o camarão ou o peixe, né? Quando falou do kiwi, ele também falou que era verde, aí a gente poderia dizer, ah, é o melão, é o limão, né? Aí ele foi falando que o kiwi também era, além de verde, era azedo. Aí a gente poderia dizer, é o limão. Só que tem uma dica ali que diferencia o kiwi do limão, que foi quando ele disse que a casca do kiwi era o quê? Era cheia de pelinhos, né? E a casca do limão não é assim, né? Eu vou olhar aqui, vou voltar aqui e vou procurar essa adivinhação do kiwi, tá bom? Para a gente analisar mais uma vez, tá bom? Para vocês perceberem como é importante a gente dizer realmente as características da fruta para ajudar a pessoa que vai adivinhar a sua adivinha. Olha só, ele veio de outras terras. O limão, o tai chi, né? Ele não veio daqui do Brasil, mas foi bem aceito aqui. Azedinho e refrescante poderia ser o limão, tranquilamente, né? Quem o aprova, quem o prova, aprova e ri. Tem casquinha peludinha. Então, essa dica aqui da casquinha peludinha, a gente já, ó, elimina que não seria o limão, né? Porque a casca do limão não é peludinha. Então, perceberam o que a Pró está dizendo, né? Das dicas terem a ver, terem relação com o que a gente está querendo que a pessoa adivinha, tá certo? Eu vou voltar para lá, para a gente explorar outras coisas agora, utilizando as adivinhas, tá certo? Pronto, voltamos. Então, a gente falou da rima, né? Da importância da rima, para a pessoa entender a adivinha. Deixa eu tirar aqui. Agora, a gente vai perceber, né, que em algumas adivinhas tem respostas que tem uma palavra dentro de outra palavra. Na aula anterior, né, quando a gente, a Pró falou assim, qual é o vinho que não tem álcool? Aí tinha assim, ó, a resposta era o vinho de codorna. Deixa a Pró escrever aqui para vocês perceberem, ó. A resposta era o vinho, o vinho de codorna, né? Porque dentro da palavra o vinho tem uma palavra, tem a palavra, ó, vinho, né? Então, a gente, na nossa língua portuguesa, tem essas coisas lindas, né? Que é uma palavra ter outra dentro dela, de uma palavra ter mais de um significado, tá certo? E é isso que a gente vai observar aqui agora. A Pró retirou algumas frutas, né, lá do livro, para a gente investigar e ver se tem uma outra palavra dentro daquela que a gente está lendo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira que a Pró trouxe foi a palavra abacate. Será que tem uma outra palavra dentro da palavra abacate? Tem, vamos ver, ó, é a palavra aba, ó, deixa eu progrifar aqui para vocês, ó. O que é a aba, Próiane? A aba do chapéu, né? A aba da, a guia, né, da página do computador é uma aba que está aberta, né? É uma, é algo que está, é a parte daquilo, né? É uma coisa que está, faz parte do objeto, mas não é ele em si. Então, o chapéu está aqui na cabeça, né, e a aba está para fora, tá certo? Então, dentro da palavra abacate tem a palavra aba, ó, tá certo? Na palavra carambola, será que tem uma palavra dentro da palavra carambola? Se eu disser para vocês que não tem só uma, não, tem duas palavras. Olha, eu vou fazer de vermelho uma. A primeira, ó, quem conseguiu ver aí, ó, carambola. A primeira é a palavra cara, ó, palavra cara, do rosto, né? A cara. E a outra palavra, quem conseguiu perceber aí qual é a outra palavra que está dentro da palavra carambola? É a palavra bola, ó. Então, na sua adivinha, você poderia dizer, né, qual é a carambola que a gente brinca no campo de futebol? Não sei, alguma coisa assim que remetesse a bola, a palavra bola, né? Então, a gente pode ver que tem duas palavras dentro de uma palavra só. A próxima palavra, ó, jabuticaba. Será que tem uma palavra dentro da palavra jabuticaba? Tem, ó, a prova vai mostrar para vocês. Vou usar outra cor aqui. É a palavra jabuticaba. Ó, que é um bichinho, né? O jabuticaba é uma espécie de tartaruga. É o jabuticaba. Então, a gente está vendo aqui uma palavra dentro de outra. A última, que a Pró trouxe, né? Limão. Será que tem uma palavra dentro da palavra limão? Limão. Qual é a palavra que está dentro da palavra limão? A palavra mão, ó. Mão. E melancia, será que tem uma palavra dentro da palavra melancia? Sim, ó. Mel. Ó o mel aqui. Mel, né? Então, percebam a riqueza, né, de nossa língua portuguesa. Quando a gente consegue escrever, né, de diversas formas, usando vários recursos, tá bom? Agora, a gente vai continuar brincando com as palavras dentro de palavra, né? Palavra dentro de palavra. Só que agora, antes foram frutas, né? Agora, a gente vai ver nomes de pessoas dentro dos nomes das frutas. Será que tem, Pró? Tem. Vamos ver? Vamos aqui primeiro. Ó, qual será o nome de uma pessoa? De uma mulher que está aqui na palavra banana. Ana. Qual será? Será que tem o nome de uma pessoa aqui? Tem, ó, a palavra Ana. O nome Ana. Tá certo, ó? Dentro do nome banana. Tá certo? E aqui na palavra laranja, será que tem o nome de pessoa? Tem, eu já tive uma aluna com esse nome, ó. Lara. Certo? Será que tem alguma Lara por aí assistindo nossa aula? E por último, na palavra maracujá. Será que tem algum nome dentro da palavra maracujá? Tem, ó. Maracujá. Tá joia? Agora, pra encerrar nossa aula, né? Pra gente ver se vocês estão aí craques nas adivinhas. Porque adivinha é boa, é aquela que você decora, né? E aí tá lá no almoço com a família, aí você fala um adivinha pra divertir todo mundo. Então a Pró trouxe aqui um jogo que é pra gente ver, pra gente treinar com algumas adivinhas. Tá certo? Então vamos lá. O que é o que é, hein? Olha só que a Pró falou, ó. O início da adivinha. O que é, o que é. Aí eu já sei que é uma adivinha. O que é, o que é. É feito pra andar e não anda. É o pé, é a rua ou a bicicleta? O pé a gente anda, né? A bicicleta também. Só pode ser o que? A rua. Muito bom. Próximo. O que é, o que é. Dá muitas voltas e não sai do lugar. É a roda, letra A. É a bola ou é o relógio? O relógio, ó. Os ponteiros vão dando as voltas, mas não sai do lugar ele, né? Dá várias voltas, mas não sai do lugar. Próximo. O que é, o que é. Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e não é gente. Letra A é o alho, letra B é o vampiro ou letra C é o morcego? Olha a dica. Tem cabeça. O alho tem cabeça, o vampiro tem cabeça e o morcego tem cabeça. E tem dente. O alho tem dente, o vampiro também, o morcego também. Mas, ó, não é bicho e não é gente. O vampiro é gente, né? Na história, né? Tem, é gente, o vampiro. O morcego é um bicho, né? E o alho? O alho não, o alho nem é bicho, nem é gente. Então, qual é a resposta? O alho. O próximo, que é o que é. Não se come, mas é bom para se comer. Então, aqui o manjericão, né? É uma planta, a gente come o manjericão. O chá, a gente bebe, né? Chá mate. E o garfo, a gente não come, mas é bom para se comer, né? Sem o garfo fica difícil para a gente comer. Próximo. O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. A caneta, ele não diminui o tamanho, né? Letra B, o lápis. Diminui o tamanho? Quando a gente vai usando e vai apontando, né? E o apontador, a gente usa para apontar, né? Para diminuir a ponta do lápis. Então, qual é a resposta? Letra B, lápis. O que é o que é? C, cai em pé e corre deitado. É o carrinho, B, balão ou C, chuva? C, chuva. O que é o que é? Apaga, mas não é luz. Não suporta coisa errada. É A, borracha, B, lapiseira ou C, a folha? É a letra A, borracha. O próximo, que é o que é? Quanto mais se tira, mais aumenta. É o bolo, a água ou o buraco? Buraco, né? Quanto mais a gente cava, mais vai ficar no fundo. O último, que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. A gente, a Pró já falou isso para vocês. É a letra A, a ponte, o barco ou o quadriciclo? A ponte. Esse aqui é a Pró já tinha compartilhado, não foi? Então, concluímos mais um jogo. Eu espero, crianças, que vocês tenham curtido demais essa aula, né? E que vocês possam brincar aí com a família de vocês. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.